e vou medir o fio o fio é bem simples tem que sobrar um pedacinho pra não faltar pra gente poder trabalhar com certeza então o que a gente vai medir? 4 vezes a quantia de furo ó, uma medida dobrou, duas medidas ó, soltei de novo tenho 4 medidas são 4 vezes a quantia de furo que a gente fez, vai ser a quantia de furo mais um pedaço pra sobrar nas agulhas, vai ser aquele último pedacinho que eu vou poder dar o nó não vai, pra não ter certeza que não vai faltar fio então, só pra recapitular são 4 vezes essa medida aqui 4 vezes pegar duas agulhas aqui vou escolher as mais finas que eu não gosto de trabalhar com agulha muito grossa porque pesa muito na hora de passar no furo pessoal, eu até tenho um vídeo semelhante a esse daqui que eu fiz e coloquei lá no YouTube porque eu tinha muitas pessoas que quis saber como é que eu fazia as bainhas mais simples pra facilitar o vídeo eu acabei fazendo o vídeo hoje a gente tá fazendo um vídeo bem mais detalhado aqui ó ó bem mais detalhado mesmo vou mostrar bem com calma os pontos aqui tudo agora o que que eu vou fazer, ó eu não vou iniciar nesse primeiro ponto aqui porque eu preciso de um reforço aqui pra não abrir minha bainha então eu vou iniciar no segundo furo ó e vou trazer pra cá, ó e um dedo aqui, ó eu vou segurar um dos fios pra que? pra que eu puder puxar aqui apertar o ponto, ó ó vou puxar o fio e não vai escorregar então esse dedo vai ficar segurando esse fio aqui, ó eu vou passar ó mesmo eu abrindo o furo, ó o primeiro aqui, ó é mais difícil de achar eles onde é que eles estão aqui o couro o couro se fechou um pouquinho quando eu larguei a mão em cima o couro se fechou os buraquinhos é mais chato, ó mas, ó passei a primeira vez vou dar uma segunda volta nesse primeiro ponto aqui ó porque que ele tem que tá seguro, ó pra mim poder puxar aqui os quimotos eu largo o fio aqui na mão e puxo pra cá e ele fica fixo ali, ó ó o próprio couro já tenta se posicionar no caminho que eu quis deixar ele, ó ó quando a gente sai do furo meio do lado, ó já trancou minha agulha, ó é aonde que entra o serviço do lado do alicate bico ó quando tu acerta o furo bem, ó vai que é uma beleza, ó tá gente, tem o início já dei duas voltas aqui, ó aqui já não vai abrir mais então o que eu vou fazer, ó eu vou costurar daqui pra lá pra quando chegar aqui na ponta o couro se ajeitar assim, ó então se eu segurar com a mão aqui, ó eu vou tá atrapalhando a natureza do couro formar ele no formato da faca então eu tenho que pegar daqui pra lá e deixar o couro livre, ó vou pegar esse outro fio aqui ó vou fixar o outro couro aqui com o dedo, ó na minha mão e vou passar a costurar minha bainha, então vou costurar um pouco com esse uns 5, 6 pontos com um fio e depois eu venho com o outro de novo ó e é sempre assim, ó puxei o fio largo o dedo em cima aqui pra não afloxar o ponto mais ó puxei o fio aqui ó assegura aqui de novo aqui, ó tá pra manter sempre bem fechado ó vou tirar mais uns 2 pontos pra frente e vou buscar o outro fio ali com a outra agulha ó então vou segurar pra cá com o dedo, ó pra manter minha bainha fechada aqui também, ó ó o fio vai tá aqui dentro dos meus dedos aqui atrás aqui, ó pra não soltar esse ponto aqui pra minha bainha não começar a abrir de volta olha aqui, ó aqui dá pra vocês ver bem, ó nesse couro maior onde eu fiz o buraco maior eu não saí bem no cantinho o que acontece, ó ele quer subir por cima do outro, ó então tem que ajeitar ele aqui já desde o início porque a questão de eu bater ele ele vai ficar bem certinho, ó ele tem que ficar bem de frente um couro no outro ó se vocês perceberem eu acho que aí na imagem vai dar pra mostrar também, ó o fio já vai escondendo dentro daqueles cortezinhos que eu dei, ó já vai sumindo o fio ali pra dentro automático esse fio fica protegido ali dentro com o passar dos anos de uso ele não sofre desgaste e acaba arrebentando que é um fio muito resistente esse fio encerado ó já vamos encontrar o outro fio de novo opa ó vou continuar segurando esse fio aqui embaixo, ó e vou continuar costurando com esse outro aqui que já vinha um pedaço, ó de novo, vou costurar mais uns 5, 6 pontos pra frente depois eu continuo com o outro fio acho que na imagem tá pegando bem vou passando um fio sempre de um lado pro outro, ó de ponto em ponto vou parar com esse de volta vou dar uma segurada nele aqui, ó e vou continuar com o outro agora aqui pra não ficar muito fio pra trás, ó depois que a gente pega a prática eu posso trazer um fio até o final eu posso ter uma agulha só passo ela na metade do fio costuro um lado e costuro todo ele até a ponta aqui, ó depois eu costuro o outro também depois que a gente vai pegando prática tudo vai se tornando mais fácil também, né o conhecimento, a prática tudo vai melhorando ele sempre vai transpassar um por cima do outro um passou, o outro vai passar também tem que cuidar só pra não acompanhar os dois furos no mesmo na mesma sequência, né porque aqui, ó dá pra ver, ó aqui tá um e aqui vai tá o outro do outro lado, ó eles se encontram de frente pra poder fechar o ponto certinho e até porque dois fios fazem com que a costura fique reta se eu botar um fio só a costura fica toda sem onda porque vai puxando um lado e o outro não fica aparelhinho e uma coisa que a gente tem que reparar muito sem cuidar é a mesma tensão a mesma força que puxar os pontos tem que puxar todos parecidos pra que a costura fique mais parecida possível ó, agora eu vou continuar com esse fio aqui mais um ponto pra frente ó, e sempre assegurando a faca daqui pra lá, ó que ela vai eu vou enxergar onde tá a ponta da faca pra não poder ir ajeitando ela também agora, como eu já costurei aqui, ó até posso soltar esse fio pra ele não me atrapalhar já passei por ele, ó e vou assegurando o fio sempre com o dedo e ajeitando o ponto olha, é isso que eu abrir mais os buracos ali dos furacos e mesmo assim ainda às vezes é difícil de passar a agulha vai pegando o molde da faca a balinha vai se formando no molde da faca que eu preciso vou soltar um pouquinho mais de fio aqui ó, aquela margem de fio a mais que eu coloquei pra mim que eu deixei até o final ali arrematar o fio tá bem solto a agulha tá bem solta ó, dá pra ver mas ele tranca mesmo assim às vezes ele quer trancar um pouco aí fica fazendo força às vezes acaba quebrando a agulha pra tu não puxar reto ela ó, tô chegando praticamente no final aqui eu vou fazer a volta com o próprio fio, tá vendo? aqui ó eu tenho que puxar um ponto primeiro ó porque o couro tá muito curto pra facilitar com que ele feche ó faço ó olha como é que fecha direitinho a ponta da faca ó vou dar o último ponto aqui que deve ser por aqui assim ó como ele se dobrou na ponta da faca ó tem que ter um último ponto por aqui ó já ficou um pouquinho demais pra frente ó agora sim ó tem que cuidar porque de nada se eu forço o ponto a própria pontinha da faca que tá ali dentro corta o meu fio daí dá uma uma trabalheira pra ajeitar depois aí tem que tirar de um baita de um pedaço emendar o fio dez furos pra trás pra poder esconder a emenda do fio ó aqui ó fiz a volta ó ficou bem certinho ó pensa numa ponta de bainha bem feitinha bonita ó ó tô voltando ao contrário de novo agora ó já tô voltando ele pra trás ó pra mim poder dar o nó eu nunca amarro aqui na ponta aqui porque é muito fácil desmanchar o ponto então eu amarro sempre mais aqui assim ó nessa parte que é mais difícil de desmanchar e é mais fácil também pra mim acabar escondendo o ponto também vamos sair aqui ó aí eu saio aqui no meio da costura gente ó ó saí ali no meio agora daqui pra lá eu vou encontrar esse fio até chegar ali naquele meio de volta ali ó o segundo fio chegando perto já mais uns três pontos eu já vou sair ali ó ó cheguei num ponto anterior ele ó o que eu vou fazer fazer minha agulha sair aqui dentro desse mãozinho ó pra quando eu agora der um ponto aqui que eu vou costurar um no outro vou dar um nó um no outro aqui ó ó lá meu nó vai passar não sei se na imagem dá pra ver ó lá pra dentro da bainha ó dei dois nó aí ó vou soltar minhas agulhas vou cortar não vou cortar não vou cortar muito curto vou deixar mais menos um centímetro de fio e ó o que sobrou de fio ó opa peguei o fio errado ó o que sobrou de fio só ó foi o pedacinho que eu coloquei a mais lá aquela hora ó então só tenho essa perca de fio aqui ó ó vou essas pontinhas que eu vou enfiar lá pra dentro da bainha ó vou esconder pra dentro da bainha pra ele não aparecer mais quem olhar a bainha não vai saber onde é que tá o início e nem onde é que tá o fim do ponto ó deixa eu guardar minhas agulhas aqui pra não perder elas daqui a pouco elas caem aqui eu já não acho mais bom ó minha bainha tá praticamente elaborada já na lâmina o que que eu vou fazer eu vou bater a costura agora pra acomodar a costura e vou bater os cantos um pouco bater a ponta aqui pra ela ficar bem bonita bem moldada só eu cuido pra não bater na bolinha que tá aqui dentro vou passar agora uma madeirinha aqui ó que é aquela madeirinha que eu mostrei pra você lá no início o riscador olha a utilidade dele o que que ele faz ele queima o couro com a madeira esfregando e ao mesmo tempo ele esquadreja deixa bem quadrada a bainha pra ficar bonito ó pessoal aqui a bainha já tá esquadrejada já tá pronta na faca o que que eu preciso fazer agora aqui eu sei que o gavião da minha faca tá até aqui ó ó vou marcar ele ali ó eu vou entrar vou marcar com risco pra vocês verem ó eu preciso abrir a lapela dela eu preciso abrir aqui assim ó ó eu vou vir com ela aqui e vou fazer uma volta aqui ó vai aparecer só uma pontinha do metal aqui ó essa hora porque que o cabo não pode tá deixado porque agora eu vou cruzar minha faca rente o cabo aqui até aqui ó uma faquinha com a ponta mais fina ó pra mim poder abrir um acabamento bem legal ó ó bem simples 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 ó a única coisa que tem que cuidar é pra que toda a lâmina da faca fique escondida aqui não fica assim ó a gente não deixar a faca de fora então ó olha ali ó o que que eu falei ó já peguei a pontinha da faca ali e dei um arranhãozinho no meu cabo só eu vou ter que tirar depois na lixa de novo ó vou abrir agora o resto da lapela aqui ó meter a faca vou abrir aqui ó esse molde da lapela aqui fica a critério de cada um pode fazer quadradinho pode fazer oval eu gosto de fazê-la oval porque já é um padrão que eu faço desde o início mas dá pra fazer vários modelinhos aqui tu não precisa ter cortar muito perfeito ó porque ainda tu vai encaixar outro couro aqui dentro agora eu vou bater essa partezinha aqui ó vou ajeitar ela aqui pra ela ficar bem diferente uma do outro olha como é que ficou o couro olha como é que ficou a costura ficou perfeita vou fazer uma orelhinha colocar nela e vou fazer a partezinha do couro pra encaixar aqui dentro vamos fazer a orelhinha primeiro ó pessoal então a gente vai fazer a orelha aqui ó desse couro grosso só tem que cuidar o seguinte ó o couro ele é molengo num certo formato eu tenho que tirar o oposto daquilo ali ó eu vou tirar daqui ó dessa parte aqui eu vou tirar eu vou tirar uma uma tira de fora fora aqui ó aqui ó a parte mais dura dele vai ser onde vai ser a orelha da minha faca vamos tirar um ponto aqui isso aqui gente é cortado meio que a olho eu não tenho uma medida exata eu corto o que eu acho necessário que vai ficar bonito pra cada faca isso aqui vai é da prática vai é de uma faquinha bem afiada ó já cortei é muito simples ó já botei a orelha o que que eu vou fazer como eu tenho toda a faca marcada com a madeira eu vou marcar a orelha também ó pra ela ficar tudo padrão da faca tem uma orelha marcada aqui também acho que aí no vídeo dá pra ver bem ó o que que eu vou fazer agora eu vou fazer pegar uma pontinha desse papo couro aqui ó ó aqui dá mais uma ainda eu vou guardar pra próxima bainha vou colocar ele aqui em cima e vou furar com os cravadores e vou fazer um furo aqui na parte de baixo também que é padrão que eu sempre faço pra quem quer passar um couro alguma coisa aqui um tento pelo menos tem um furo pra poder usar vamos cortar os cantinhos pra facilitar pra não ficar nada arrebentado levantando e não ficar cortando as coisas também tá vou largar minha orelha aqui ó bem certinho onde eu quero ela vou alinhar essa parte dela aqui ó pra ficar seguir o corpo da faca também ó o corpo da da barrinha pra não ficar torta eu acho que aí no vídeo vai aparecer ó e vou fazer duas marcas aqui ó vou marcar bem marcado aqui ó ó eu sei que aqui eu tenho que gravar os dois o cravador de novo pra mim poder botar meus arrebites perdi o cravador agora aqui eu tenho que colocar um corinho aqui dentro né gente senão vai furar o outro lado aqui né então umas coisas bem simples e na hora as vezes quando a gente tá iniciando a gente acaba esquecendo desses detalhes eu já tinha tirado um arrebite por aqui ó ó um aqui vou pegar mais um passo bacão outro e aqui ó tá agora alicate de bico aqui ó coloco ele lá dentro ó aqui ó e o segundo aqui tá e aqui ó e aqui ó já começa a aparecer minha bainha já ó uma reguladinha botar tampinha ó agora que eu regulo ela bem regulado ó e vou bater aqui vou dar só uma afirmada pra ele parar quieto ó só que eu preciso botar algo botar um ferro eu não gosto tem pessoas que batem na própria faca mas quando eu bater o metal do arrebite eu vou marcar a minha faca aqui então eu prefiro pegar um outro outro ferro qualquer esse aqui até o que eu uso pra desentortar os metal lá na bigorna ó aí eu apoio bem ele embaixo ali ó posso fazer até um tanto assim que eu consiga segurar consigo segurar ele a minha orelha tudo junto pra não entortar e ó vou bater pra ele fixar pronto tô com a orelha fixada aqui ó só ainda tô com o acabamento da lapela muito feio então vamos ajeitar isso aqui também quer ver ó é onde vai entrar aquele couro mais fininho que eu vou fazer isso aqui ó ó prestar atenção assim ó eu tenho que largar ele aqui em cima nessa posição eu não posso largar ele virado porque senão o acabamento depois vai entrar aqui e vai ficar pra fora então já tem que tá na posição que eu quero nunca se risca nada com caneta gente riscadorzinho de ferro porque tudo que tu riscar com caneta aqui depois vai ficar tudo azulado ele vai manchar tudo mas tem que eu marcar onde eu vou dar um cortezinho aqui e um cortezinho aqui embaixo aqui eu tenho que tirar um pouquinho mais pra dentro a parte da lapela pra poder entrar lá pra dentro ó eu acredito que da imagem aí vocês não estão conseguindo acompanhar o risquinho aqui só que eu não tenho como mostrar pra vocês agora vou cortar onde eu risquei e vou encaixar ele aqui vou ter um acabamento ah tá horrível de feio tá horrível de feio pra que depois que eu colar eu vou recortar tudo junto agora aqui o que que eu vou colar ele com cola de sapateiro cola de contato que é a cola que vai segurar isso aqui não vai me soltar mais vou pegar minha cola aqui e vamos passar ela bem caprichado cuidar pra não sujar o outro lado aqui e não fazer muita meleca também pra não manchar minha vaina como eu sei que mais ou menos vai vir até que assim ó então eu já faço um pouquinho lá dentro pra ele não ficar levantando quando eu vou quando a pessoa for pôr e tirar a faca daqui de dentro pra ele não levantar aquela orelha lá dentro lá então tem que colar ela também vou passar uma cola bem parelhinha e o segredo da cola de sapateiro é quanto mais parelho ela ficar melhor vai ser o resultado tá pegando um solzinho aqui ó vou deixar até no solzinho secando aqui pra ser bem rapidinho vou passar aqui na segunda parte também vou fazer o seguinte que eu não quero sujar minha minha tábua de cola ali ó pode já fazer esse bolinho pra isso também bem passar vou deixar aqui no solzinho também ó e esperar secar agora questão de dois, três minutos vai tá seco e eu já volto pra colar daí pessoal eu espero que não tenha ficado alguma dúvida alguma coisa aqui mas se ficou também pra isso a gente vai tá lá no grupo lá pra isso vocês vão ter toda a liberdade de tá me perguntando algo que ficou alguma dúvida que eu não expliquei que de repente a imagem daí da onde tá filmando não conseguiu pegar bem porque se eu botasse o telefone aqui ia ficar atrás das minhas costas ia ser pior pra mim filmar também então são detalhes assim que vocês vão ter a liberdade de tá me perguntando isso aí eu vou tá passando pra vocês bem explicado ó como foi que eu fiz como que é feito e assim ó eu tô ensinando pra vocês é o jeito que eu faço agora tem outros jeitos tem outras maneiras tem outros tipos que outras pessoas fazem também isso com certeza essa aqui é uma bainha que quando a pessoa me traz uma faca aqui no galpão vai me fazer uma bainha até 30 centímetros eu cobro em torno de 45 reais não é nada absurdo de caro mas eu ainda acabo ganhando uns trocos fazendo bainha ainda dentro do galpão porque ao longo do mês sempre aparece uma quantia razoavelmente boa de facas pra pôr bainha então tá sempre entrando um valor praticamente às vezes só das bainha paga o couro todo da minha faca então são coisas assim ó é uma bainha simples mas é uma bainha útil é uma bainha de qualidade bom pessoal ó já secou tá prontinho pra secar pode ver que ó a cola ela fica bem brilhosa quando tá pronta então o que eu vou fazer ó eu não vou pegar ele pela cola vou largar lá dentro ó encaixar no lugarzinho onde eu mirei ali ó e um detalhe o seguinte ó agora como ali eu tenho um pedacinho que eu acho que é aberto eu vou fechar ele agora costura ó tá bom vou bater ele com a madeirinha colei a lapela da faca agora eu vou passar a faca aqui e vou cortar o molde ó eu vou tentar tirar reto aqui assim ó eu não desenho nada eu vou cortando eu faço isso aqui há tantos anos que eu vou cortando até achar o ponto que eu quero ó mas quem vai iniciar dá pra desenhar dá pra inventar embolar alguma coisa direito eu tenho uma pessoa um aluno meu que pegava uma tampinha redonda e largava aqui em cima sabe uma coisinha redonda riscava na volta e cortava aonde ele riscava bem certinho mas isso vai de cada um conforme quer fazer entende eu já gosto de trabalhar nesse modelo aqui ó ó já quase que eu acertei na primeira então o que eu vou fazer vou só recortar agora aqui ó ao meu olho conforme que eu vou deixar ela bem parelhinha pra ela ficar igual dos dois lados e um detalhe muito importante assim ó tudo que for fazer com couro as facas tem que tá bem afiada ó vê se aparece aí no vídeo o que que eu vou fazer agora pra dar o acabamento final eu acho eu acho que ainda tá mais alto desse lado aqui um pouquinho agora sim ó então pra dar o acabamento melhor aqui eu vou quebrar o cantinho vou tirar só o cantinho com a faca aqui ó pra não ficar o canto do couro aparecendo vou disquinar o couro pronto aqui ó posso dar mais uma ajeitadinha aqui ó os caprichos os detalhezinhos aí fica a critério da gente né quanto mais capricho tiver nas coisas melhor vai ser a qualidade ó já temos uma bainha na nossa faca já temos uma faca quase que pronta bom pessoal passei a nossa câmera o nosso celular da parte de fora ali pra partendo porque fica melhor pra mim mostrar pra vocês como é que ficou ó bainha pronta vou mostrar mais de perto agora aqui pra vocês acompanhar como é que ficou a costura ponto ó perfeitinho ó o acabamento da ponta ó a faca tá extremamente encaixada aqui dentro da bainha tá assim pra vocês ó essa é a diferença da gente fazer uma bainha pra faca na faca ó do que uma bainha que a gente vai lá e compra de qualquer jeito lá e tenta colocar na faca da gente então aqui fica perfeito ó ó não cai ela tá exata é o que eu podia fazer agora é acabamento acabamento da faca a próxima videoaula também que eu tô fazendo uma aula bônus também vai ser a parte de dorso agora aqui fazer a parte de dorso dela mosqueado também é a próxima videoaula bônus que a gente vai fazer também e essa aula da bainha a gente encerra por aqui ó pedindo desculpa pelo barulho porque a gente mora no local como eu já falei nas outras aulas que tem tem bastante fluxo de gente há cinco anos atrás isso aqui era vazio hoje não hoje é uma vila é um monte de casa um monte de gente morando é um interior é um interior movimentado que graças a Deus foi edificando e melhorando pra nós também quanto mais pessoas melhor o nosso local onde a gente mora também tá melhor então peço desculpa pelo esse barulho é a faixa é cachorro é cavalo que aqui tem de tudo mas o importante é o nosso conteúdo do nosso material que tá aqui então encerrei minha sala por aqui e vamos passar pra próxima e vamos lá